Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse suporte para planta de macramê. Veja a lista dos materiais aqui embaixo na descrição do vídeo, clicando no mais. Separe todos e me acompanhe nesse passo a passo. Agora, mãos à obra! Vamos prender todas as linhas na argola. Dobre a linha ao meio e prenda na argola com não laçada. Pronto! Vamos trabalhar em duas partes. Vamos começar a trama na primeira parte. Trabalharemos com o nó festonê. Me acompanhe no vídeo. Tchau, tchau! 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 outro lado. Me acompanhe no vídeo. Se inscreva no canal. 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 Pronto. Fiz mais oito linhas de nós. Agora eu vou mostrar como fazer do outro lado. Me acompanhe no vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fiz mais oito linhas. E agora vamos fazer para o outro lado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fiz mais oito linhas. Fiz metade de cada alça para mostrar como vai ficar para vocês. Vamos entrelaçam. Vamos entrelaçar uma na outra dessa forma. Vai ficar bem lindo esse efeito. Agora vamos continuar. Vou fazer mais a trama das alça. Vou fazer mais duas partes em cada alça. Me acompanhe no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Agora faça mais nove nós. Essa alça de fora, a contagem dos nós de cima, são diferentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ficou nove nós ao invés de sete. Inverta as linhas e faça mais 9 nós. Pronto, está ficando assim. Agora vamos para a parte do vaso. Faça um nó quadrado deixando 5 cm para cima do nó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficou certinho. Farei mais alguns nós quadrados na vertical. Ficou. 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 Pronto. Finalizei aqui. Agora é só cortar a franja e estará pronto o nosso suporte. Você pode usar ele na parede, ou pendurado. Música. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos tutoriais. Até mais!